Chega mais, bora prozear. Você tá vivendo ou tá sobrevivendo? Eu sou o Luciano Tigre, seja muito bem-vindo ao meu canal. Fica à vontade pra me conhecer um pouquinho melhor, assistindo outros vídeos, conhecendo o meu trabalho. E eu quero te apresentar esses maravilhosos produtos aqui do meu querido amigo Robson Budernic. Eu tenho todos esses itens aqui pra gente conversar e eu quero fazer o seguinte. Eu quero abrir cada um desses itens aqui, um por um. Cada um desses itens aqui vai render um vídeo pra que a gente possa conversar sobre o trabalho aí do Budernic. Isso aqui é um trabalho de bushcraft, tem um envolvimento aí um tanto quanto viking. O guerreiro é um articulador aí de matérias-primas. Ele utiliza elementos naturais, chifre de cervo. A gente vai poder falar um pouquinho disso também, entender como é feita a coleta, de onde que vem esse item que é tão interessante aí pro bushcraft, que é o chifre de cervo. Pode ser usado também em uma situação de sobrevivência. E eu quero que você conheça um pouquinho melhor o trabalho, esse belíssimo trabalho do Robson Budernic. Todos esses itens aqui contém kits aqui dentro e a gente vai começar abrindo esta pequenina aqui que é bem interessante. Tem algo muito sofisticado aqui, uma ideia bem legal que o Budernic aí idealizou. Eu achei simplesmente fantástico e eu quero dividir isso com vocês. Então eu vou retirar os outros itens daqui pra que a gente possa ver e conversar sobre este item aqui. Posteriormente eu faço um vídeo abrindo cada uma dessas valizes aqui, desses estojos aqui feitos de couro, desse belíssimo trabalho do Budernic. Bora que bora! Muito bem, esse item aqui é muito interessante. Uma bolsinha de couro muito bem elaborada e simples na verdade, né? Costurada, né? Toda por dentro aqui, uma costura toda por dentro, feita de um couro muito robusto. Esse aqui é um trabalho muito bonito aí do Budernic. O símbolo dele aqui é muito bom. E quando isso aqui chegou, a peça em si já denunciava o que estava me esperando aqui dentro. Simplesmente por esse botão aqui, ó. Esse botãozinho aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui no foco pra aproximar, poder aproximar ele pra você dar uma olhadinha melhor. Isso aqui é um botão feito com fatwood, né? Que é a madeira resinada do pinus, né? A gordura de madeira. E ele teve o capricho de fazer aqui essa maravilha de botão aqui, ó, bem elaborado, né? Ele furou, passou a cordinha por dentro aqui. Então, um item muito interessante aqui, uma adaptação, né? Com itens naturais, uma cordinha sintética aqui nesse caso, né? Um paracord. Então, misturando os elementos, né? Do bushcraft aqui, do couro em si com a fatwood, né? Que é um elemento natural. Isso aqui é o galho do pinus, né? Madeira resinada. E ele misturou, né? Colocou aqui um fiozinho sintético, né? Um paracord pra dar esse charme aqui na peça. Então, eu vou abrir aqui, exatamente como eu fiz a primeira vez, quando esse item chegou. E pra minha surpresa, o que havia aqui dentro era esta peça aqui, que eu achei simplesmente incrível. A ideia que ele teve, né? De unir o útil ao agradável. Você tem mais um pedacinho aqui, ó, de paracord. Mais um símbolo aqui do Robson, né? Do trabalho dele. E aqui é um riscador de pederneira. É uma grande peça de fatwood, né? Madeira resinada, de pinheiro aqui. E ele me mandou um vídeo pra explicar como isso aqui funciona. Né? Porque ele me disse, ó, tem um nozinho aqui no paracord desse lado. E uma das pontas não tem nada pra que você possa simplesmente fazer isso aqui, ó. Deixa eu ajeitar o foco aqui. E aí, ó. Olha só. Você aperta aqui e tira a cordinha. Tirou a cordinha. O paracord está passado, né? Por esse buraco aqui que está vazado de um lado pro outro aqui, ó. Então, ele foi me explicando como é que eu tinha que fazer. Tira isso daqui. E aqui dentro, né? A gente tem um furo. O interessante é que quando o paracord passa aqui, ó, ele acaba travando esse furo, ó. Olha só o que que acontece em si. Essa é a ideia aqui, ó. O paracord vai passar por esse furo, né? E vai travar pra o item que está aqui dentro não saia. Eu nunca tinha visto isso aqui. Achei bem interessante. Quando você bate, olha o que que tem aqui dentro. Uma barrinha de ferrocelho, né? A famosa pederneira. Então, ele uniu o útil ao agradável. Agora, eu vou colocar de novo aqui o paracord. Vou passar de novo aqui pelo orifício dessa trava de plástico aqui, né? E o paracord vai estar já seguro aqui, né? A barrinha em si de fatwood já vai estar segura aqui. E aí, ele me instruiu, né? Ele tinha uma marcação aqui, inclusive, ó. Tu coloca nesse outro furo. A pederneira saiu daqui. E a gente vai encaixar ela neste furo aqui, ó. Nesse furo desse outro lado aqui. E essa é a primeira vez que eu vou usar. Eu não utilizei ainda essa barrinha. Você pode ver que ela está idônea. Não tem nenhum único risco, né? Você vê que a peça está inteira. E o Robson, então, me explicou, né? Como é que isso aqui iria funcionar. Você vai pegar a sua faca ou o próprio riscador aqui, ó. Pra, né? Tracionar e utilizar a pederneira. Mas a grande sacada é que você tem aqui, Dentro dessa bolsinha de couro aqui, Em estilo medieval. Super charmosa, super bonita. Você tem combustível. E a ignição. Pra fazer o fogo. Eu vou demonstrar rapidamente como é que isso aqui funciona. Porque eu tenho um pedaço de madeira aqui, Que a gente já vai usar, né? Pra não queimar esse pelego aqui. Esse é meu pelego de dormir. E mostrar algumas peças aí, Quando a gente precisa dividir o conteúdo com vocês. E o que eu vou fazer é o seguinte. Aquilo para o qual esta peça aqui, literalmente, foi feita. Né? Você vai raspar a Fatwood aqui, Exatamente como a gente sempre faz, né? Pra produzir a chama. Porque o próprio punho em si. Deixa eu melhorar um pouquinho o zoom ali. O próprio punho em si. Onde você vai segurar a pederneira. É o teu combustível. Achei genial. Simplesmente genial. Estou usando pela primeira vez aqui. Então, não vou desperdiçar nenhum fiapinho. Como eu tenho Fatwood em casa, né? Isso aqui é uma ideia muito boa. Então, além de você adquirir o produto, Você pode bolar alguma coisa parecida também com a Fatwood, né? O Budernic. O Robson aí tem a... Teve a desenvoltura de pensar nisso aqui, né? De trabalhar essa ideia. Eu achei simplesmente fantástico. Está balançando um pouquinho a imagem, mas não se preocupe. É só pra poder te mostrar como isso aqui funciona. Muito bem. E aqui a gente tem a nossa Fatwood, né? Eu gosto de tirar ela sempre bem fininha, né? Bem pequenininha ali. E quando a gente está usando em si Essa ideia de fazer o fogo aqui com o Fatwood, né? Pode ser que você risque. Vou dar uma primeira riscada aqui, ó. Pode ser que você risque E não caia do jeitinho certo ali. Então, eu sempre gosto de fazer o seguinte. Eu sempre gosto de apoiar a barrinha De pederneira, ou a barrinha, né? O ferro cédio ali. Posso até tirar o riscador daqui, mas eu quero usar ele aqui Só pra ver como é que ele vai se comportar. Deixa eu ver como é que está o zoom ali. Beleza. Está adequado. E agora eu vou aumentar. Eu vou atritar bastante, né? Isso é uma coisa interessante de ser falada também. Quando o combustível é mais denso Talvez esse ponto de calor aqui, ó. Esse tipo de atrito aqui E você só arriscar ali em cima, né? Do local Ele pode ser um pouco... Ele pode apresentar um pouquinho de dificuldade Porque até o magnésio cair Aqui no ponto de combustível corretamente Você pode ter algumas dificuldades, tá? Isso é um pouquinho clássico De quando você não está usando uma isca tão delicada Por exemplo, como algodão Então, nesse caso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aumentar a quantidade de calor Porque esse combustível aqui é mais denso Ele está mais compactado Então, isso aqui pode exigir, na verdade Um calor um pouquinho mais intenso Que é o que eu gosto de fazer nesse sentido aqui, ó Esse é o tipo de calor que eu costumo produzir Quando eu preciso colocar fogo Em um combustível um pouquinho mais denso Como esse daqui Então, a gente tem a nossa chama muito brilhante Aqui da Fetwood, né? Eu coloquei só um pouquinho Para a gente poder ter uma ideia de como isso aqui funciona É uma ideia aí Muito legal do Budernic De usar o próprio punho aqui, né? Com o combustível E a barrinha de pederneira ali dentro Eu usei o riscador aqui preso, inclusive No sistema todo Ele acabou até saindo aqui agora Mas o que eu gosto de fazer mesmo É simplesmente usar o dorso aqui de uma faca, né? Estou com essa rapala aqui E eu gosto de usar também essa parte final do fio aqui Que muitas vezes eu não faço utilização Então, eu vou utilizar ela dessa forma aqui Para fazer o ataque No material que eu preciso Então, né? Prontamente riscando aqui Funciona que é uma maravilha Muito bom Conheçam o trabalho do Budernic Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo Para que você conheça o trabalho do guerreiro aí E possa interagir com ele E quem sabe até pedir algumas peças dessas aí Que são bem interessantes Vou guardar agora aqui Esse item aqui É o tipo de item que eu não tenho dó Eu pego para usar mesmo, né? Chegou para mim Então, eu vou usar sem dó E agora, para guardar, né? É só você puxar a barrinha De pederneira aqui Ela está bem fixa Então, você dá uma jogadinha aqui Que ela vai sair Ó, saiu aqui Guardei novamente aqui dentro Ok, já está ali dentro Guardadinha E agora, o trabalho todo É passar o paracord aqui por dentro Tirar a foquinha aqui Que está brilhando demais Eu vou passar o paracord aqui por dentro Até ele chegar do outro lado aqui Deixa eu ajeitar o zoom de novo Chegou do outro lado aqui E agora, a barrinha de pederneira Não vai mais cair Vou colocar na trava aqui de plástico Também Essa travinha de mochila, né? Ou de jaqueta, né? Muita jaqueta tem essas travinhas aqui também Muito bem elaboradas E aqui novamente, né? Está tudo muito seguro aqui Está tudo no pronto-emprego Tá? Então, bem interessante aí Recomendo que você visite o Instagram aí Do Robson Budernick É literalmente escrito dessa forma aqui Que está na bolsinha aqui, ó R. Budernick, né? De Robson Budernick Corus Visite ele no Instagram aí E olha o link na descrição aí Que você vai ser direcionado E para o trabalho dele aí Principalmente no Instagram Que é bem interessante, né? Que é bem interessante, tá? É isso Esse aqui foi o primeiro item Que a gente visualizou A gente vai Ter um próximo vídeo aí Para falar do segundo item Da segunda sacolinha aí Que o Budernick me enviou Eu adquiri esses produtos aqui Lá com o guerreiro Para poder fazer os meus trabalhos De instrução aí E me surpreendeu muito O trabalho do guerreiro aí A próxima que a gente vai abrir O próximo vídeo, então Esse daqui Vou falar disso aqui E vou comentar um pouquinho também Sobre da onde que vem Esse tipo de produto aqui, ó Da onde que vem esses chifres aqui De que servo é isso aqui Será que o animal Sofre alguma coisa, né? Ele passa por algum processo aí Doloroso Para que a gente possa ter Esse recurso aqui Como é que isso aqui funciona? Então, se liga no próximo vídeo aí A gente se vê nas aventuras Nos vídeos Contem comigo Forte abraço Luciano Tigre aqui E nos vemos Valeu!